Meu caro Joanil do Braz e ouvintes, uma questão de justiça. Não tem coisa pior que você ser condenado principalmente pela opinião pública de algo que você não fez, que você não participou e que não tem nenhum envolvimento. Todo mundo sabe que em 2012 teve um caso de grande repercussão na Paraíba, no Brasil, destaque nacional no Fantástico à época, o caso do Jampa Digital, um escândalo de corrupção, de desvio de recursos públicos na prefeitura da capital. E aí em 2012, em fevereiro, teve a morte do servidor, o diretor de tecnologia da prefeitura da capital, o Bruno Ernesto, que foi assassinado, estava chegando nas mediações da casa dele, foi pego, levado em um carro por homens e logo em seguida foi encontrado morto. Os homens foram presos. Tempo depois, a ex-primeira-dama do Estado da Paraíba, Pâmela Bori, começou a fazer postagens nas redes sociais, insinuando a participação do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, neste crime. Ou seja, insinuando que ele seria o mandante da morte do Bruno Ernesto. Daí, partindo dessa premissa, os pais do Bruno Ernesto formularam uma denúncia no Ministério Público da Paraíba, que abriu um inquérito para investigar uma possível participação do ex-governador Ricardo Coutinho. Pois bem, o Ministério Público, depois de uma verdadeira investigação, não encontrou nenhuma evidência de prova da participação do ex-governador Ricardo Coutinho. Portanto, o Ministério Público pediu à Justiça o arquivamento da ação contra Ricardo Coutinho. Foi o Ministério Público quem pediu. Daí, a Justiça, a juíza doutora Franci Luce Regiane de Souza, da segunda vara do Tribunal do Júri da Capital, acolheu o arquivamento do Ministério Público e determinou o arquivamento da ação. Portanto, não há nada contra o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, no caso do assassinato do jovem Bruno Ernesto. Inclusive, eu já vi muita gente tocando nesse assunto, muitos políticos, adversários, pessoas que não gostam do ex-governador, falando dele em relação a essa situação. Então, fica aqui o nosso registro dessa situação, porque não tem coisa pior que você condenar ou colocar a participação de alguém sem ter nenhuma participação. Então, joão.